Boa noite, pessoal! Vocês estão estranhando que hoje não tá a Karen Rodrigues, né? A Karen teve um probleminha pessoal, não deu pra comparecer hoje, mas eu tô aqui com esse casal simpático, o Fernando e a Aline. Boa noite, pessoal! Boa noite, tudo bem? Vamos compartilhar o microfone. Eles são do... vocês são do YouTube, né? A gente é do canal Vibrando Alto no YouTube, um canal que a gente fala sobre espiritualidade, física quântica, energia e assim por diante. De tudo um pouco. A Karen, como sempre vocês conhecem, ela já passou pra mim tudo, que é pra gente estar aqui perguntando, né? E ela falou sobre o rumo que vocês estão tomando aí pelo Brasil, canal de vocês, sobre a transição planetária. A gente tem falado bastante sobre a transição planetária, porque na verdade faz muito tempo que ela começou, né? E que agora ela tá chegando assim num ápice e muitas pessoas estão vindo agora. A gente percebeu isso nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade. A gente tem três anos de canal, né? Tá indo pro quarto ano de canal. Então a gente percebeu um aumento significativo no número de pessoas procurando saber. Porque tem muitas coisas acontecendo, né? No nível, assim, pessoal, no nível, né? Coletivo. Então as pessoas estão querendo mais saber, assim, procurando saber o que que tá acontecendo. Por que que a gente tá vendo tantas sombras aí na superfície do planeta, principalmente nesse momento no Brasil. Então a gente tem falado muito nisso ultimamente no canal. Isso é maravilhoso. É o que tá acontecendo no planeta agora, não é? Porque todo mundo começou a viver agora, depois acabou as eleições, não é isso? É, justamente. O pessoal, ele ficou muito evidente na polarização aqui no Brasil. E na verdade isso tá acontecendo em diversos lugares do mundo, né? A gente fala mais do Brasil porque a gente mora aqui, aqui está mais em evidência pra nossa realidade. Mas é nítido que em diversos lugares a gente tá vendo que muita coisa tá mudando, muita coisa tá aparecendo. Nos Estados Unidos também tem muita coisa bombástica que tá há muito tempo escondido embaixo dos panos que logo, logo, vai vir cada vez mais à tona. É um negócio bem cabeludo. E aqui no Brasil a nossa vida é muito diferente não. Por quê? Porque aquilo que a Línia comentou um pouco, muitas sombras estavam dentro da gente, né? E agora, né, o ciclo de Saturno começa a vir pra fora, as máscaras começam a cair. É verdade. Pra quê? Pra gente poder trabalhar de fato tudo aquilo que precisa ser trabalhado, né? Todos nós temos luz e sombra e a gente precisa de fato entender e integrar tudo aquilo que nos pertence, né? Exatamente. Ó, gente, não pensa que a Karen não tá aqui, ó, que ela tá aqui comigo aqui no WhatsApp falando comigo. Tá? Passando aqui as coordenadas aqui também. Ok? E vocês têm uma conexão com seus mentores espirituais de luz, canalização? É, a gente tem de formas diferentes, na verdade. A gente funciona com os canais diferentes. A gente tá ainda se descobrindo, né? A gente sabe que a gente não tem sempre um só, apenas. A gente trabalha com aquele que tá mais aberto naquele momento. Todo mundo é assim, todo mundo é médium, né? Se tem alguém assistindo que, ah, sei lá, será que eu sou? Sim, todo mundo é. A gente tem que se descobrir. E no nosso caso, eu sou uma pessoa mais a parte psíquica, né? Um médium psíquico que trabalha mais o mental, que simplesmente, às vezes, quando tá conversando ou passando as coisas ou se questionando, as respostas simplesmente chegam. De uma forma que eu não sei como explicar como chegam. Por exemplo, esse é o meu tipo de mediunidade que eu tenho trabalhado hoje. Mas, ultimamente, tem acontecido bastante de também ter visões, de vez em quando, do futuro e realizar, ou alguma questão mais do presente acontecer. Tô começando a desenvolver a parte do ouvido, né? De ouvir umas frequências diferenciadas. Então, aos poucos, a gente vai se desenvolvendo, né? O Fernando, pode falar um pouquinho dele? É, no meu caso, eu sou sensitivo, né? Aquele bem empata mesmo. Eu trabalho muito com o meu chacar cardíaco. Então, eu sinto as coisas, eu sinto a energia, eu sinto as pessoas. E, através do chacar cardíaco, eu consigo fazer a leitura de situações e de possíveis cenários e assim por diante, né? Então, no nosso dia a dia, é muito focado, eu muito, no sentir. E ela nos dá um load de informação. Nossa, que maravilha! É, a gente até brinca que ela faz uns downloads e ajuda ela a aterrar as informações. Que, muitas vezes, ela recebe muita informação. Você é um servidor. É, tipo servidor. E assim... É, assim a gente vai canalizando as informações. Então, às vezes eu sinto umas coisas e compartilho com ela. Nossa, eu tava pensando na mesma coisa e tal. E aí, o assunto dos vídeos vão surgindo. As coisas que a gente vai vivenciando também como aprendizado, a gente também compartilha. Seja por mensagens no Instagram, seja que a gente tenha reflexões, seja por vídeos. Enfim, a gente tá aqui pra servir. E toda vez que o cara lá de cima acha que a gente tem uma mensagem pra trazer, a gente vem e se coloca serviço pra trazer essa mensagem. Bom, eu como sensitivo também, e vamos falar clarividente também, o que eu sinto aqui, por exemplo, quando vocês estão falando, não é vocês. É que nem... Eu tô deixando o programa na mão de vocês, porque eu senti que aqui tem muita coisa pra você estar passando, pra esse público maravilhoso da TV Galáctica aqui. É, nada... É, a gente tá aqui a serviço. Nada acontece por acaso, né? Isso a gente tem muito claro na nossa vida. A gente entende que a gente tá aqui pra servir. E o fato da gente estar aqui, com certeza, a equipe de vocês, nossa equipe, que se comunicou no astral ali pra que a gente pudesse estar aqui junto nesse momento. Mas uma pergunta é... Você tá me falando no bastidores que vocês montaram um carro, agora uma nave pra vocês, pra vocês estar voando o Brasil inteiro ali? Eu vou deixar a Aline falar, porque ela, de fato, foi quem teve a intuição. Então, essa história é bem louca, né? Todo mundo que a gente conta essa história fala, nossa, mas que, né, que história, né? Porque, assim, tudo começou... A gente tava procurando um veículo, porque a gente morou dois anos no Canadá, e a gente voltou pra cá em 2015. E depois a gente ficou um ano morando em Campinas, a gente voltou pra cá pra morar com os pais do Fernando, e começamos a procurar um carro pra começar a ter mais mobilidade, pra fazer encontros, vivências, coisas assim. E numa dessas vezes que a gente saiu o dia inteiro, vendo, né, indo em garagem, olhando e tal, eu sentei lá no sofazinho lá que tem lá em casa, olhei pra fora, respirei fundo, como se alguma coisa estivesse chamando ali naquele momento, né? E aí, veio na minha tela mental uma Kombi roxa. Eu simplesmente vi, vibrando alto a logo, assim, uma Kombi completamente roxa. E aí, falei, nossa, mas tudo a ver, vamos fazer uma Kombi home pra gente dormir, poder cozinhar, poder trabalhar e poder ir ao encontro das pessoas, né? A gente não precisa ficar guardando tantos anos de dinheiro, né, ao longo desses cinco próximos anos, pra gente começar a trabalhar com o público, pra gente começar a chegar até na casa das pessoas, né? E ter essa troca de conhecimento. Positivo. Então, foi o que a gente fez. Aí, eu falei pra ele, ele ficou meio perdido, uns dois dias, assim. Eu puxei uma Kombi, né? E aí, a gente começou a trabalhar. A gente trabalhou, acho que foi um ano, um ano e pouco, recentemente que a gente terminou, assim, né? A gente já começou a fazer alguns encontros aqui em São Paulo, que são gratuitos, a gente faz nos parques. E a gente também tá aberto pra ir aos lugares e fazer encontros com lugares também, que já tem um... Mais cultura formada, né? É, então, a gente, em resumo, assim, a gente ficava se perguntando de que forma que a gente pode ter um contato mais próximo com o público, de forma geral, levar a mensagem, né, plantar sementes de amor pelo Brasil e pelo mundo, por que não, com os recursos que a gente tem hoje. Porque se a gente for esperar sempre a ocasião perfeita, momento perfeito, não quando eu juntar dinheiro, ou então, quando eu comprar o meu espaço pra montar, entendeu? A gente, não, o que a gente pode fazer hoje? E foi o que surgiu como intuição por parte da Aline, e a gente foi montando. Poxa, hoje a gente pode fazer isso. Então, vamos abraçar com todo o nosso amor e carinho, e ir atrás de fazer isso. De poder ir até as pessoas, né? Se é uma montanha, vai ter uma montanha. Então, a ideia é essa. Da gente, de fato, levantar a bunda da cadeira, né? E colocar tudo em ação, né? Porque o mundo virtual é muito bacana, ajuda muito a gente, só que nada substitui, na nossa perspectiva, o contato pessoal. Essa troca que a gente tem, a parte energética. Porque, assim como a gente, algumas vezes, tem coisas pra passar, pra ensinar, a gente tem muito a aprender. E, às vezes, a pessoa não tem a oportunidade de conversar, ou de ter pessoas pra trocar essas experiências. Então, a ideia é pra gente facilitar isso num nível nacional. Pode demorar um ano, pode demorar dois ou mais. A gente tá aberta pra trabalhar, né? Essa é a verdade. Mas vocês estão rodando o Brasil, né? Sim, a gente vai... Na verdade, agora a gente vai de 24 e 25 de novembro, tá? É no Rio de Janeiro, participar da Feira da Gratidão. E no dia 2 de dezembro, vamos fazer um encontro também no... Como é que é o nome lá? O Rodrigo de Freitas. Isso. A gente vai lá fazer um encontro gratuito também com a Ametissa. A gente vai estar lá com a Ametissa, vamos fazer um encontro, vamos trocar... Aquele papo de ET, né? Ametissa é o nome da... É o nome da Kombi. É que o pessoal tá falando aqui, é Ametissa. É isso daí. Ametissa é o nome da Kombi, que ela é toda roxa, é tudo. Inclusive, a placa dela é ET. E-T-E. Então, assim, é bem... Super esotérica. É uma coisa... Outra coisa, vocês, a transição planetária, o que vocês têm pra falar mais sobre a transição? A transição, ela vem acontecendo há muitos anos, né? Mas, recentemente, desde 2017, a gente começou a ter vários eclipses acontecendo, e onde foram abertos vários portais, pra que, assim, muitas pessoas a partir de 2015, principalmente, começaram a despertar pra espiritualidade. Muitas delas chegaram através das crises, né? Pessoais. Ah, no emprego, se questionando o que eu vim fazer aqui, o que eu tô fazendo com a minha vida, ou por causa de estresse, ou por causa de depressão, síndrome do pânico, muita gente tá tendo, né? A ansiedade, então... A ansiedade, nossa. Todo mundo que você conversa, você fala, ah, eu tô ansioso, já começa, né? Então, a gente tem que entender melhor. E a gente tava já fazendo vídeos e falando isso, mas a gente também passou por todos esses processos de questionamentos, né? E a gente tem compartilhado, ao longo da nossa experiência, o como a gente pode canalizar mais energia no nosso corpo físico pra que os sintomas dessa transição sejam um pouco mais suaves, vamos dizer assim, né? Porque se a gente tá nessa vida frenética, vivendo loucos, no automático, as coisas travam, a gente trava as energias, bloqueia. E a gente precisa sempre tá canalizando pra se abrir, se abrir pra receber o que tá vindo, as ondas da quinta dimensão que tão chegando, né? Então, o que que acontece? Qual a situação do Brasil que a gente pode falar um pouco agora com esse cenário todo que passou e tudo que aconteceu? Tem um monte de gente que não vai querer comer panetone com a milha, né? Então, assim, o que que tá acontecendo? Por que disso? Muita gente tem se questionado, assim, vindo no canal e falado Nossa, mas por que essa loucura toda? Porque, na verdade, essa loucura sempre existiu dentro de nós. As pessoas, a maioria das pessoas vivem de uma forma, assim, não transparente, né? Guardando tudo pra dentro de si. Tendo uma máscara, né? Essa é a verdade. As pessoas assumem um personagem, então elas colocam uma máscara pra viver a vida, muitas vezes. E aí, essa máscara, estão caindo. E é isso que a transição vem trazer, né? O que que é? Você tirar tudo que tá escondido, tudo que foi jogado embaixo do tapete, Trazer na superfície, pra que cada um veja no outro, que é o espelho de nós, o que que eu tenho dentro de mim que eu preciso trabalhar. É verdade. Não é? Não, é verdade isso. Então, por que que tá acontecendo tudo isso? Por que que tem pessoas maravilhosas e que estão com tanto ódio ultimamente? Enfim, né? Essa barbaridade que vem acontecendo, principalmente nas mídias sociais, né? Por causa disso, porque as energias estão fazendo com que as pessoas ponham tudo pra fora, tudo que tá guardado, né? E muitas vezes não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a própria pessoa. E aí, nós como seres, em busca de desenvolvimento, de consciência e etc, a gente precisa dar o primeiro passo e compreender que nem todo mundo tá no mesmo patamar que a gente de desenvolvimento. Então, a gente precisa respeitar o limite daquela pessoa, né? O limite, porque a gente às vezes quer falar, olha, mas por que que você não vê desse jeito e tal? E na verdade, a outra pessoa não tem a consciência, porque ela não viveu ainda, ela não experienciou ainda. Então, tudo que você diz, ela olha como se fosse uma agressão e não olha além daquilo. É lógico. Você vai falar pra uma pessoa, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar um... Ele fala, não, eu não sou louco. A primeira coisa que fala, e o pessoal se aproveitou agora nessa loucura que teve das eleições, pra poder, queria xingar o vizinho, aí não podia. Aí aproveitou, já que o vizinho vai voltar pra um, agora... E um começou a atacar o outro, e agora eles não tão conseguindo voltar aquela amizade, né? É, mas é assim mesmo, o que acontece? É muita polaridade, muito bem, muito bem lembrado. E além disso, a gente tem que lembrar do momento mundial e do momento também que é cósmico, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem muita luz sendo cada vez mais trazida para o planeta. Então, você entra num quarto escuro, com uma velhinha, você vai ver poucas coisas num quarto escuro. Você entra num quarto escuro com uma lanterna de mil watts, você vai enxergar tudo, né? Todos os detalhes, vai ver o cantinho que tava sujo, vai ver que tava cheio de pó em cima do criado mudo. Então, é isso que tá acontecendo, né? Então, muita luz no planeta, iluminou todas as sujeirinhas, as sombras, enfim, tudo pra quê? Pra que a gente possa ver e trabalhar com elas. Certo. Mais uma vez, todos nós temos luz e sombra. Então, se a nossa sombra, no contexto coletivo, tá sendo iluminada, tá vindo à tona, todo mundo está vendo o que tá acontecendo, é porque a gente tem que trabalhar. Vai um trabalho interno, é um trabalho interno, individual e ao mesmo tempo é coletivo. Porque se eu tenho a consciência, num processo todo de transição, que eu também tenho responsabilidade sobre a minha jornada, a minha vida, eu tomo isso pelas minhas mãos, eu não delego meu poder a ninguém. Então, eu sigo meu caminho, a minha vida, faço meu trabalho interno e uma vez eu reencontrando o meu centro, né? Que são sete chakras, o centro é o cardíaco. É lógico. O que que acontece? Eu reencontro, então, a paz interior. E essa minha paz interior, ela reverbera em todos aqueles que são à nossa volta. E daí o trabalho é feito coletivamente. Isso é uma maravilha que a gente tem que... Tá pensando. Olha, a Karen mandou uma pergunta pra vocês aqui. Sobre o futuro do Brasil, se vocês acreditam no hecatomis ou nos planetas, tipo Nibiru. Você quer falar? Sim. É um assunto um pouco complexo, mas não ao mesmo tempo. O que acontece? A gente tem a nossa realidade, onde a gente coloca a nossa atenção e tem diversas linhas de tempo paralelas, né? Quer dizer o quê? Qualquer profeta, por exemplo, vamos supor, Nostradamus, enfim, ou Edgar Cayce, né? Que tiveram acesso àquelas informações naquele momento, o que aconteceu? Eles foram, então, pegar o consciente coletivo, né? A energia, a leitura de todo o consciente coletivo e trouxeram aqui as possibilidades no futuro próximo. Ou no futuro longínquo, enfim. E as probabilidades poderiam ser, sei lá, uma chuva de meteoros, um planeta chupão que chega, né? E faz a limpeza, guerras e assim por diante. Acontece que o futuro, que é uma outra linha de tempo, ela não está escrita na pedra. Então, ela está em constante mudança, em expansão e movimento. Porque isso depende do consciente coletivo. Então, assim, eu acredito, eu e o Fernando, pessoalmente, a minha perspectiva é que tivermos, sim, linhas de tempo onde hecatombes, terceira guerra nuclear e outras possibilidades de uma extinção em massa, vamos dizer assim, eram prováveis de acontecer. Mas, para a informação que eu recebi, essas linhas de tempo já não existem mais. Certo. Né? Porque elas estão sendo colapsadas numa linha de tempo com maior padrão vibratório para elevação de toda a humanidade. Foi essa informação que eu recebi. Agora, essa, baseado nas minhas crenças, meus filtros também, que eu posso estar completamente errado, né? Então, eu concordo com ele, com o que ele falou, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, o pessoal fica preocupado, né? A previsão do ano de 2019, porque Chico falou que vai acontecer isso ou que vai acabar o mundo. Muitas vezes, tem muita gente vindo no canal preocupado porque o Nibiru vai passar, o Nibiru está passando, porque já tiraram todo mundo lá dos Estados Unidos, dos observatórios e tal. Mas, o que a gente, às vezes, esquece quando acontece isso, é que quando a gente vê isso no externo, a gente precisa focar no interno. Porque o externo é só o reflexo do que está dentro da gente, né? Então, se a gente fica desesperado e a gente entra nessa energia de medo, a gente vai atrair experiências também de acordo com aquilo que a gente está vibrando. Então, se você está vendo isso fora, se externalizando, a guerra, o ódio, ou o Nibiru que vai passar, que pode acontecer o tsunami, ou pode acontecer qualquer problema que o pessoal fala aí que pode acontecer, né? De soltar bomba, de um brigar com o outro e explodir metade do planeta. Pode acontecer de vir os raios, né? De acontecer a explosão solar, lógico, claro, pode acontecer. Todo mundo aqui está, né? Assim, aberto a isso, porque a gente está num planeta, morando num planeta, que a gente, às vezes, não para pra pensar, né? Mas, a gente entrar ou não nessa energia de medo, de alarmismo ou não, é uma opção e uma escolha que se faz, né? Então, na minha perspectiva, você vai estar no momento certo, na hora certa, de acordo com a sua vibração e a sua consciência. Olha, me mandaram uma pergunta aqui no WhatsApp. Aquele filme, Quinto Elemento, que fizeram há 12, 13 anos atrás, eu acho, já falava como se viesse um planeta para destruir a Terra, né? Que eles juntaram quatro elementos, né? Que o Quinto era... Isso foi um aviso que já tinha isso, né? Já tinha um escritor que já escreveu sobre isso. Então, é que o que eu acredito, né? Que o que eu percebo muito, que muitos dos filmes, muitas das coisas dos livros, das... Que a gente tem contato, que aparecem aí na nossa telinha, muitas delas são canalizações e as pessoas nem percebem que são canalizações ou que são médiuns e estão entrando ali, né? E, vamos dizer assim, fazendo uma análise do cenário da coletividade, né? Muitos não sabem que tem essa capacidade. Então, por isso que a gente tem filmes também, como Avatar, por exemplo, que é maravilhoso. Que realmente existe uma realidade parecida com aquela, né? Em outro planeta, em outras dimensões, em outro espaço-tempo. Então, assim, sim, eu acredito que é uma realidade, como estava disponível na coletividade, e que eu não sei se já saiu por completo ou não. Muitos dizem que ainda continua valendo, vamos dizer assim, né? Essa... a vinda de um planeta pra acontecer mudanças na Terra, enfim. Mas, pode ser que não aconteça do jeito que iria acontecer se a gente não elevasse a consciência coletiva. E, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, aumentou muito pessoas que tinham muitas religiões, né? Seguiam muito a religião, e vieram buscar conhecimento pra saber o que que tá acontecendo. Então, as pessoas estão diferentes também. Estão mais abertas ultimamente. É, as pessoas estão no momento de... de se questionar cada vez mais e procurar por respostas. E, muitas vezes, aquilo que ela conheceu até então, seja através da família, ou através da sociedade que ela está inserida, não traz as respostas que ela precisa. Então, ela começa a buscar fora os questionamentos que ela tem dentro dela, né? E as informações estão aí. Então, as pessoas estão cada vez mais se abrindo pra receber informações diferentes, com consciência diferente, pra, de fato, elevar o padrão avivatório do planeta. Uma outra pergunta pra vocês. Tem os interterrenos que dizem que embaixo da nossa Terra, eles estão formando também uma outra cidade. Isso, vocês têm uma informação também pra passar? É, isso já existe, né? Não é que eles já estão formando, já existe. Outra... É, na verdade, assim, existe diversos seres de diversas dimensões, convivendo e coabitando com a gente na Terra. Então, junto com a gente aqui, tem outros seres, de outras dimensões, mas que trabalham diretamente com a gente. Então, eles estão aqui. Não fisicamente, que a gente consiga ver. Você consegue, que eu sei. Mas eu não consigo. Mas eu não consigo. Ver aqui, junto com a gente, trabalhando. Mas eles estão aqui. Os interterrenos, é a mesma coisa. Tem civilizações interterrenas. Então, tem diversos. Inclusive, tem seres de Andrômeda, de Sirius, das Pleiades, de Acturus, que tem bases interterrenas, inclusive, e que estão, em todo momento, ajudando o planeta e os seres humanos. Então, assim, na verdade, está todo mundo ajudando o planeta Terra. É verdade. E basta ele querer ser ajudado. Só falta a gente se querer se ajudar, justamente. É verdade. É lógico. Então, assim, existe, as cidades existem, algumas pessoas têm acesso através de visão remota, a outra projeção astral. Tem poucas pessoas que eu já ouvi falar casos de, de fato, ir pessoalmente, fisicamente, mas são pouquíssimos os casos. Mas existe. Com certeza existe. Eu não sei se você viu esse fenômeno, vamos falar, no sábado, que teve essa tempestade, esse vento forte. Eu senti que foi uma super nave. A gente estava no sítio. Eu senti que foi uma nave mãe que se aproximou da Terra. Porque na hora, você viu que foi... O tempo parou. Pelo menos 3, 4 minutos parou o tempo. Você teve alguma informação nessa hora? Que foi mais ou menos entre 18 e 45 a 19 horas? Mais ou menos, 19 e 10. No sábado passado agora. No sábado passado agora. Olha, o que pode falar? Eu percebi. Eu percebi a mudança, a sensação. Eu até falei, nossa, olha como o clima ficou louco de repente. Eu senti alguma coisa. Mas o que eu tenho observado, eu não observei especificamente esse dia, alguma nave, alguma coisa. Porque também a gente estava aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, sei lá, tudo meio doido, né? Tipo, amém. Mas o que a gente tem percebido é que o dia está amanhecendo mais cedo que o normal. E o dia da eleição, por exemplo, choveu e fez sol várias vezes ao dia. É como se o planeta estivesse respondendo a massa crítica, né? A energia e, vamos dizer assim, agindo conforme a energia das pessoas do dia. É muito interessante a gente analisar isso. Que quando está acontecendo alguma coisa muito grande, como uma eleição ou a guerra em algum lugar, a Terra responde sempre. Isso a gente tem percebido muito. É como se fosse uma ação e uma reação instantânea. Então, você vê que ali naquela semana que teve as eleições e tudo mais, aconteceu aquele furacão que fala, acho, que passou, que pegou Santos, ciclone, né? Então, você vê que tem reação da natureza. E a gente tem observado... Sábado também. É, então. E está acontecendo. Por quê? Porque a mentalidade, né? A consciência da coletividade também está mudando. E a gente está cada vez mais aberto. E tem facilitado mesmo a questão de ver UFO e ver naves e ver seres. Está mais fácil. A gente estava no sítio, aí a Karen... Eu estava lá e não estava, tá? Normal, normal. Eu estava e não estava. Aí ela falou, nossa, uma nave física. Porque, gente, todo mundo parou. A gente estava numa turma lá. E a turma parou. Realmente, o tempo parou. Não tinha... Onde a gente estava, não tinha vento. Não tinha nada. Simplesmente parou. A gente fez um platô no sítio. Legal. Naquele platô, a gente estava na hora abrindo ali um portal. E parece uma coisa... Parou, gente. Eu não tenho explicação. Todo mundo viu. Todo mundo sentiu. A nave física lá. É, muito legal. De repente, quando a gente entrou na casa, caiu a chuva. Esperou a gente entrar na casa para cair a chuva. Essas coisas têm acontecido bastante ultimamente, né? Coisas doidas. É, no caso específico, assim, quando tem diversas pessoas, né? Que, por algum motivo, estão ali reunidas energeticamente, por mais que a gente não saiba de forma consciente, abre-se egrégoras e portais. Isso é muito comum de acontecer. Ainda mais num sítio interior, enfim, tal, que a natureza em si já propicia maior contato com seres de diversas dimensões. Energia mais pura, né? É, justamente. E aí, nesse caso específico, é, tem muita limpeza acontecendo no nosso país, no nosso planeta. E aí, a chuva vem como, né, um significado, como simbolismo da limpeza. E as naves estão aqui ajudando na limpeza. A gente vendo ou não, elas estão aí. Então, no caso específico, eu tenho sentido bastante presença e não tenho visto, né? Mas eu tenho sentido bastante presença e estou sendo bem observado em todos os momentos. porque eu sei que eles estão acompanhando a gente, nosso trabalho, tudo que a gente faz, enfim, tal. E todo mundo que acompanha, que faz o trabalho por si só, seu trabalho, seja sozinho em nossa casa, seja lidando com o público de forma geral, todo mundo está sendo auxiliado. E muitas vezes, esse parar de tempo, essa visualização, essa materialização, é apenas uma confirmação e um incentivo a mais para que continue na jornada. A Karen, nessa hora, ela falou assim, eu estou recebendo uma mensagem, ela com... Meu, quando ela chegou no Galactica aqui, ela já foi para os Orgonites e falou, eu vou fazer um Orgonite. Começou a mexer o Orgonite e eu falei, pô, a gente chega sempre cansado, ela já chegou no... no atelê, eu fui direto. Foi um download total. Foi, foi um download. Ela recebeu um download. É, para fazer, porque aí ela sabia o que ela tinha que fazer, que ela foi lá, pegou o arquivinho lá, descompactou e executou ali, né? Foi isso. A gente falou do filme que a gente deu, do relato. A gente viu recentemente uma pessoa que a gente acompanha no canal, que também é Arturo Zerra, né? É o nome dele. É. É dos Estados Unidos. E ele comentou uma coisa bem parecida, que ele estava no Monte Sasta, acho que é que fala, né? Sasta. Sasta, né? Isso. E aconteceu uma coisa parecida de o tempo parar, as pessoas que estavam ali foram guiadas, cada uma, por um caminho diferente, elas estavam sentindo um chamado para andar para um determinado lugar e, por incrível que pareça, cada um foi parar no mesmo lugar depois de passar onde eles estavam, né? Eles saíram do acampamento que eles estavam, foram para um lugar específico lá no topo da montanha, se encontraram lá todos e o tempo parou. O tempo parou, como você comentou, eles viram uma nave girando em cima deles também. Eu estou sentindo a energia. uma nave chegar em cima deles e eles viram pessoas que estavam fazendo caminhada ao redor não encontrar ali. É como se eles estivessem em uma bolha diferente, num espaço-tempo diferente, numa outra dimensão. E aí, as pessoas, chegou assim, acho que foram dois casais que estavam andando lá e deram a meia volta e voltaram. Eles não viram o pessoal todo ali reunido e experienciando aquela... tempo fora do tempo, vamos dizer assim, né? Foi bem interessante. E eles receberam, né? Muitos downloads, receberam informações, linguagem da luz, muita simbologia, desenhos, enfim, bem legal. Gente, a gente está ao vivo, olha, a Vânia sentiu o chamado, a Karen está aqui falando também, né? É aqui, ó, o tempo zero, o Natan, vibrando alto, aqui, a Sandra Rock, Estanha, a Energia, a Vânia, a Limpeza, e o Elden está falando, vocês são lindos. Na verdade, se a gente for falar com todo mundo, aqui, deixa eu dar uma olhada no YouTube. Gente, olha, tem muita coisa, eu acho que dá para enxergar daí, né? Dá. Olha lá, a Dani já está falando com vocês, eu estava muito espiritualizado em 2017, mas esse ano, minha vida está um caos, retrocedi muitos pensamentos ruins, irritabilidade, ansiedade, sensação estar perdida, confusa, dor nos chakras cardíacos, por quê? Ô, Dani, bem-vinda ao clube, amiga. Não, faz parte da limpeza, todo o processo, gente, isso daí é assim, a gente vai alinhando nossos chakras, vai expandindo cada vez mais, ativando nossos chakras, nosso DNA cristalino, então isso é comum acontecer, porque, como eu falei agora há pouco, muita coisa que estava dentro da gente, isso pode ser, ó, ancestral, pode ser de DNA, de outras raças estelares que a gente já foi ou ainda é, então a gente está limpando isso tudo, então assim, o que eu enxergo e sinto no meu coração que o momento específico que a gente vive é um momento muito especial, porque é um momento que a gente tem a oportunidade de fazer essa limpeza de diversas gerações nossas, seja aqui na Terra ou em qualquer outro planeta, o nosso sistema, nossa galáxia, já teve diversas guerras, 600 mil anos, 300 mil anos, e a gente tem um pedacinho daquilo lá dentro da gente, lembre-se, somos todos um, então o que acontece fora da gente com o outro, também acontece com a gente, então a gente traz essa assinatura de trauma, de perda, que muitas vezes de muita dor e sofrimento dentro da gente, há um nível celular, de DNA, e isso está sendo colocado para fora para ser feita a limpeza nessa vida. Para complementar o que o Fernando falou, para quem está se sentindo assim, a gente recomenda que vá lá na raiz, senta para meditar, deixa esse sentimento vir para cima, sente ele aqui no teu peito, e se você sentir que vontade de chorar, chora, se você sentir vontade de gritar, grita, se você sentir que você precisa chorar, que, sei lá, faz, porque assim, quando a gente deixa vir, a gente consegue entender muitas vezes a raiz por trás daquilo ali, às vezes a gente está sentindo dor, mas talvez é alguma coisa que a gente está vendo no externo, alguma confusão ali fora da gente, mas que está ressoando de alguma forma dentro, e a gente precisa, a gente sente aquilo para poder trabalhar, porque se a gente não sentisse, a gente não ia trabalhar, porque ia estar tudo bem, não é? Então, acho que a gente, a primeira coisa quando a gente sente o que ela comentou ali, a gente tem que agradecer, quer dizer, você está percebendo algo que precisa ser trabalhado, então a gente tem que ter gratidão por estar sentindo aquilo, e nunca achar que está acontecendo aquilo porque a gente é pior que os outros, porque o que está acontecendo, eu trabalhei tanto na minha vida espiritualidade, agora desabou tudo, desandou tudo, não, é só mais uma fase que a gente tem que receber com gratidão. É, isso. Fala demais, e aí, para complementar o que a Aline falou, vamos lá, vamos lá, o problema é de vocês. O que acontece assim, se veio para você alguma dificuldade, algum desafio nesse sentido, saiba que você está pronta para o próximo passo, no seu processo evolutivo, de consciência. Então, assim, se está vindo os desafios, se o seu desafio está sendo dor no cardíaco, irritabilidade, não conseguir ter empatia pelo próximo, assim por diante, saiba que o universo está colocando esse desafio, entre aspas mesmo, desafio na sua jornada, para que você volte para dentro, para que você faça o seu trabalho interno e siga a jornada. Gente, olha que interessante, aqui ó, a Valéria de Andrade acabou de apagar a luz aqui em casa e voltou, momentos piscou, eu estava falando com o meu gato e assistindo vocês e disse a ele, você é o planeta dos arcturianos. Olha, os gatinhos, todos os animais de estimação na nossa perspectiva são anjos aqui na Terra encarnados, né? Mas os gatinhos em especial, eles são grandes transmutadores sua energia. Então, assim, é muito bacana, você pode até perceber, toda vez que você tem ah, estou triste e tal, tem alguma coisa, o gatinho vem, deita no seu peito, ou então você tem que estar com dor em algum lugar, ele vem e fica próximo de você, né? Já os cachorros que a gente aprendeu com a Zoe, né? É que ensina a gente a viver no momento. Muita lição, uma lição muito importante, muito importante. Gente, eu trabalho com animais, né? Eu faço oito terapias para a pet diferente e eu falo para vocês que o animal, ele vem para te ensinar, ele vem para te ensinar e para te mostrar, te mostrar como ser um pai, como ser um filho, porque tem hora que o animal é seu pai, é seu filho, é seu médico, é seu terapeuta, é seu mestre, é tudo. E a gente tem aprendido muito, a Zoe, para quem não sabe, é a nossa cachorrinha, né? É a nossa filha de quatro patas e ela está ensinando muito para a gente, porque a gente percebe que ela é nosso espelho, se a gente fica com alguma coisa, tem alguma coisa, alguma ansiedade, ela fica ansiosa. Então, assim, uma coisa também que a gente está aprendendo, observando, ela também, é a voltar para as raízes, para a nossa natureza, né? A gente percebe que como ela está ultimamente com a gente muito no apartamento e tudo, quando ela chega na natureza, ela se esbalda, assim, ela fica suja, ela vai no lago, ela vai na terra, ela fica preta, mas fica muito feliz. E isso faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Na nossa relação com a natureza, no nosso contato com a natureza, a gente não ir só e ficar de chinelo andando na grama, né? Não, tira o chinelo, põe o pé no barro, vai lá, põe o pé na lama, sente a energia da terra, sente pulsar, né? Recarrega as baterias. Nossa, tira um peso muito grande, se a gente voltar às nossas raízes, a lembrar de como a gente vivia outros tempos, em outras eras, em outros, né? Ólives, a gente vai voltar a ter essa reconexão e a gente não vai passar por tanto sofrimento mais, né? Que nem agora, descobriram, todo mundo pensou que vinham uma, duas encarnações, tem gente que tem mais de 400 encarnações, tem gente que tem a primeira encarnação. Tem gente que tem a primeira encarnação e sofre muito para entender algumas coisas, mas tem gente que tem encarnações em universos diferentes, e ao mesmo tempo troca a consciência de ir com si mesmo, com si mesmo, de outra linha de tempo. E aí, geralmente, a gente chama de guias, mestres, mentores e tal. Então, é muito interessante a gente ver que a gente não é menor que ninguém, mas também não é maior que ninguém, né? Está todo mundo junto, aprendendo ali, uns com os outros. Olha, a Denise, quero saber quando eles vão se pronunciar, porque só vejo em sonhos, na chegada na praia, nos montes, nas naves, pequenas. Naves. Quando eles vão começar a aparecer, é isso? É isso. Ele está aparecendo. Então, eles aparecem para quem recebe, para quem pede, para quem quer o contato de coração, não só por curiosidade, para tentar provar alguma coisa para alguém, porque eles não querem provar nada para ninguém. Então, se você vai em um lugar, você quer ver, e você quer só ver, para que, como se eles tivessem te provar a existência, então, não é um relacionamento que eles querem ter, né? Eles querem pessoas que já estejam abertas ao contato e que queiram não só ter acesso às informações das suas vidas em outros orbes, dos seus guias, mentores, etc., mas que também estão dispostas a trabalhar pelo planeta, pelo outro, não só para si. Para si virou próximo. Então, assim, quando eles vão aparecer aqui? Aí, a pergunta eu faço diferente. quando é que o ser humano vai conseguir conviver com as diferenças? A gente não consegue conviver com diferenças nem de um país para o outro, nem respeitando uma religião de uma outra pessoa, ou problemas com relação a raças nossas mesmo, aqui na Terra, nossa diversidade ainda não é aceita. Imagina vir um ser de fora, pousar aqui, um ser azul de três metros de altura, com os olhos amendoados, pretos, você acha que vai acontecer o quê? Qual que é a relação da maioria da população? Vai ser querer fuzilar ele, porque é diferente, vai me matar. Tenho medo. Tenho medo, então a minha reação é matar antes de eu saber o que vai acontecer. Esse é o pequeno que você falou, né? Esse é o pequeno. Esse é o pequeno. É. Esse é o pequeno. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito ainda a aceitação da diversidade, a aceitação no nosso planeta e não é só com relação a ser humano e extraterrestre, que eles gostam de ser chamados celestiais também, né? Mas com a natureza é uma outra versão nossa. Os animais é uma outra versão nossa. Os insetos, você mata a barata quando entra na sua casa? Se você mata a barata que entra na sua casa e você não conversa com ela, não respeita o espaço dela ou pega ele e coloca pra fora, aí também não tem uma aceitação. Então, a gente precisa trabalhar a raiz do contato. E isso vai desde isso daí até pra cima. Eu chego no sítio, eu peço licença à natureza, peço licença aos índios, peço licença aos devas, peço licença à mãe gaia e peço licença a todos os animais porque assim eu não vou ser atacado. Então, você está pedindo licença pra entrar ali. E você está respeitando, né? Você não entra já com aquele ar de superioridade de poder pisar em tudo que você quiser, arrancar tudo que você quiser, não. Você conversa. Você sabia que aquele besorro que ele fica zumbindo no seu ouvido quando você entra no mato e ele fica zzzzzz? Sabe o que ele está te avisando? Que tem perigo, não entre. Pois é. Olha que lindo. Tudo você tem que estar entendendo. A natureza te avisando. A natureza conversa, ela é guia, né? É que a gente não sabe ouvir. E vocês também são terapeutas? A gente é terapeuta, mas ultimamente a gente não tem atendido, mas a gente é terapeuta reikiano, a gente trabalha com cristais e pedras também no reiki. Procura quântica, radiestesia, sessões de atendimento, a gente chama de soul coaching também, porque a gente pode dar um atendimento, um direcionamento para quem quer desenvolver mais, expandir a consciência, né? Alguns objetivos na vida, que de repente só a vida material ela não preenche mais o coração. Então a gente ajuda a pessoa no seu dia a dia, enfim, a encontrar algo que faça o seu coração sorrir mais. Mas hoje a gente não está fazendo nada disso porque a gente está focado no projeto da Kombi, da Metista. Então a gente tem um projeto no Apoia-se que tem um grupo de estudos no Telegram que a gente conversa todo dia sobre alguns assuntos, várias pessoas falam sobre suas experiências, etc. Tem meditação guiada, várias coisas. Então se o pessoal quiser alguma coisa entrar mais em contato com a gente, pode dar uma olhada no nosso projeto do Apoia-se que está no nosso site, que vai ter todas as informações lá. José Martins, no Facebook, estou acordando muito cansado esses dias. Essa semana, vocês estão se sentindo assim? Sim. Sim. Sim, é. De fato, está bem pesado mesmo. A gente tem sentido muito cansaço, por quê? Porque todos nós, todos nós estamos trabalhando jornada dupla. A gente trabalha aqui no físico, a gente vai dormir, e acontece quando a gente dorme, é quando as atualizações de DNA, as informações, todas as que a gente precisa para dar nossos próximos passos aqui na Terra, é quando a gente faz toda a integração. Essa integração em si, o nosso corpo, como a energia é muito elevada, às vezes não está acostumado. então o cansaço vem mesmo, mas ele é passageiro. O que a gente tem feito que tem ajudado é a meditação. Então, antes de dormir, sei lá, a gente não dorme muito tarde, mas umas nove, nove e meia, a gente tem meditado e tem ajudado a gente a ter um sono mais tranquilo e revitalizador. Sei que essa palavra existe, né? E também tomar água com as pedrinhas, com os cristais, a gente tem um galão lá de 20 litros cheio de cristais, né? Principalmente os de quartzo, porque muda muito o sabor da água, muda, você sente quando você toma, tem dia que está doce, tem dia que está mais um gosto de remédio. Então, assim, procura essas alternativas também que dá para fazer, todo mundo dá para fazer em casa, que não sai caro, sabe? Para poder se conectar. Busca um reiki, fazer com um terapeuta ou você mesmo se aplique. A gente tem no nosso canal, inclusive, a gente gravou vídeos enviando reiki para as pessoas. Então, você pode assistir também quantas vezes você quiser. Isso tem muitas pessoas falando que está ajudando muito. Porque não existe tempo para energia, né? Então, quer dizer, a gente gravou um vídeo faz dois meses, mas a energia continua lá, a energia continua disponível, então vai funcionar. Para quem tem problema com, não é problema, mas para quem tem dificuldade com a meditação, que muita gente fala, ah, eu não sei meditar, ou eu não consigo ficar em silêncio, e a minha cabeça trabalha muito, a gente recomenda, no canal, a gente também faz meditações guiadas para as pessoas. Tem uma da chama violeta, que é do sétimo raio, de transmutação. Muita gente está usando, está gostando bastante, então a gente recomenda para quem tem dificuldade, buscar meditações guiadas também, para ajudar a canalizar mais luz no corpo. Isso aí. Gente, o pessoal tem muitas perguntas, eu até vou pedir para vocês, depois, entrar no canal da TV Galáctica, no Facebook, porque olha, é muita pergunta, se eu for passar todas para vocês, a gente não sai daqui hoje. Não, vai tranquilo. Olha, qual a página de vocês? A nossa página, no YouTube, é só colocar, vibrando alto, vai aparecer a mandala lá, do vibrando alto, e aí você pode se inscrever no canal. A gente tem o Facebook também, que é também, só buscar vibrando alto, que vai aparecer a mandalinha do vibrando alto, né? E o que mais? A gente tem site, é www.vibrando alto.com.br, isso, e tem a nossa loja de cristais e pedras também, que é www.vibrando alto.loja.com.br. Eles vão, vocês vão, lá tem também o roteiro de vocês, que vocês vão estar fazendo, né? A gente, quando vai fazer com uma viagem, alguma coisa, a gente divulga antes, então como a gente não está na estrada 100% do tempo ainda, o que a gente faz? A gente está fazendo viagens e eventos esporádicos em alguns lugares, então a gente, toda vez que vai fazer uma viagem, a gente avisa. Pelo Instagram, pelos vídeos no YouTube, pelo Facebook, então assim, se a pessoa quiser saber onde a gente vai estar, pelo Brasil, é só ficar ligado lá, que a gente vai estar sempre divulgando para onde que a gente vai. A gente aqui está aqui também, pode estar avisando o pessoal, se você pode estar passando para a gente também, porque a TV Galáctica está aqui para passar informação, e olha, não falta comentários pessoal, o YouTube também está lotado. Legal, gente. Olha, está lotado, vocês, como dizem, é um casal muito simpático, a energia boa. Eu te dei. Você me veio aqui, você teve uma projeção há um tempo atrás, como que foi? A projeção da transição? É. Eu tive mais de uma, na verdade. que você me falou telepaticamente, é que eu escutei aqui para te perguntar isso. Eu tive duas ou três, né? Que é interessante, porque a gente comentou sobre essas questões de linha de tempo, no começo, né? Eu tive em, foi o ano passado, no começo do ano passado, eu tive um, na verdade foi em 2016, final de 2016, no começo de 2017. Essas duas projeções que eu tive foram com fogo, com o sol explodindo, né? Com o sol explodindo e as pessoas queimando, tudo queimando, tudo explodiu. No, recentemente, no final do ano de 2017, no começo desse ano, foi, né? Que eu tomei a fora das datas. Duas vezes, eu tive projeções diferentes que o final foi diferente. As quatro experiências foram com a dia da transição planetária, mas os dois últimos mudou, não era mais com fogo. A primeira que eu tive foi, a gente estava viajando, foi antes da metista isso, hein? A gente estava viajando para alguns lugares que eram centros holísticos, e lá tinha um lugar que eles ensinavam as crianças a ter contato com extraterrestres. E aí, nesse lugar, aconteceu o quê? A gente ouviu um barulho, todo mundo olhou para o céu e o céu começou a ter, é como se fosse, assim, uma energia cor-de-rosa claro, mais claro que a camiseta dele e uma energia verde também. Bem transparente, mas uma cor-viva. E quando elas começaram a se espalhar, como se fosse uma bolha, por todo o espaço, assim, né? E quando elas se conectaram, ficou tudo verde e começou a descer, como se fosse um scanner, sabe? E começou a banhar todos os prédios, tudo, como se estivesse passando pelo corpo de todo mundo. E aí, eu olhei para o Fernando, eu falei, a transição, vamos deitar no chão. E a gente deitou, deu as mãos, reto assim com a barriga no chão, e quando começou a pegar na gente, aí eu fechei o olho. Porque eu fechei o olho, eu tive aquela sensação do frio na barriga, não tem? Por isso eu estava caindo, assim, de um prédio, alguma coisa assim. No que eu abri o olho, eu só vi azul, como se eu estivesse, como se ao redor de mim fosse céu, azul, sem nenhuma nuvem. No que a gente ficou em pé, a gente percebeu que a gente estava mais ou menos, sei lá, uns cento e poucos metros de distância, para cima, flutuando, num pedaço de terra. E quando a gente olhou ao redor, tinha um monte de pedaço de terra. Era como se fosse assim, como se tivesse acontecido um recorte, onde estavam algumas pessoas, e a terra subiu, flutuou, e nesse meio tempo, tudo que estava lá embaixo foi destruído. Então, eu via como se tivesse, como se tivesse vindo uma onda do mar e levado tudo. E eu, no que eu olhei para baixo, eu vi que tinha muita gente em pedaços de terra ao redor, assim, em tudo que eu conseguia ver, mas as pessoas estavam meio assim, não sabiam o que estava acontecendo. Quando eu olhei para baixo, eu vi algumas pessoas, elas já estavam mortas, mas eu não vi corpos, eu vi como se elas estivessem perdidas, mas em uma outra dimensão. Entendi. E a essa outra dimensão, eu conseguia ver o destruído, mas ao mesmo tempo tinha uma outra cidade. Tipo o velho, novo ao mesmo tempo. Isso. É como se fosse em duas dimensões ao mesmo tempo. O destruído e uma nova cidade, luz. Era muito lindo, era muito diferente. São prédios, eram prédios futurísticos, mas com uma vegetação muito grande, muito diferente, mais pura. Então, eu tive essa projeção. E quando eu desceu, as pessoas vieram, como se eu não soubesse de onde a gente estivesse, estava vindo, de onde a gente veio, né? Entendi. Essa foi uma. A segunda que eu tive foi parecida, mas um pouco diferente. Eu estava num lugar indo fazer um, participar de um grupo de meditação e yoga, no interior, e eu me lembro que tinha uma grande caixa d'água na minha frente. E eu estava indo procurar minha irmã. No que eu fui lá, a gente já estava voltando, era o finalzinho da tarde também, nos dois, era o final da tarde, era em torno, sabe quando começa o céu a escurecer, mas ainda dá pra ver só as primeiras estrelas? Sim. Era assim. E de repente eu também ouvi um barulho, a gente olhou pro céu, olhou pra cima, mas aí já não era a mesma energia de cor, era uma energia elétrica mesmo, como se fosse uma energia eletromagnética, assim, sabe? Pulsando e veio, eu sei que veio aí do sol como se fosse uma aurora boreal, assim. E foi vindo, foi pegando todo mundo. E a gente saiu correndo e eu entrei dentro do lugar de meditação e a gente ficou lá. e eu senti a mesma sensação, como se eu estivesse descendo uma montanha russa e tudo começou a ficar meio nebuloso, assim, meio assim, eu tava vendo realidades diferentes, né? E as pessoas que estavam lá fora tentaram fugir, mas dentro de mim sabia que não precisava fugir, né? Entendi. Porque é como se fosse isso, é como se fosse, assim, uma energia que vai passar em todo mundo a transição, é o que eu sinto, pelo que eu vi. E essa energia vai passar por todo mundo e vai ativar instantaneamente os nossos corpos sutis. Todos os chakras, tudo, além do que a gente acredita aqui. Vai ser uma coisa muito além do que a gente tá imaginando que vai acontecer. Um despertar em massa mesmo, mas de quem tá vibrando, né? Quem tá mais próximo tá fazendo seu trabalho, vamos dizer assim. E os outros, pelo que eu percebi nessas projeções, vai ter dois tipos de acontecimento, um corpo físico morre e o corpo espiritual vai ser levado pra um outro lugar e uma outra possibilidade é que essa pessoa desencarne e seja levada embora, pra outro orbe, outro, outro, aves, não sei, algo do tipo. Olha, eu sou kardecista, eu fui kardecista há 10 anos e o presidente da casa já falava, se preparem, porque eles estão preparando outros planetas, pra vocês, inclusive, a projeção sua pra você imaginar, eu escutei isso há 15, quase 20 anos atrás, o que você tá me falando agora, eu escutei da boca do presidente da casa, você teve uma projeção e eu escutei isso, foi uma coisa, chegou até a arrepiar, que eu falei, nossa, ela tá falando igualzinho ele, a sua projeção foi o que ele falou pra mim. Bom que pra mim é uma confirmação também, porque é sempre bom a gente falar e ter também uma confirmação. Eu sinto isso, agora vai ter muitas mudanças em 2019, vai, vai continuar, o processo tende a ficar cada vez mais... 2020, né, 2009, 2020, são anos que de fato vão ser decisivos na humanidade. É, o negócio... Olha, a Sandra Rock, falei pra minha filha que os cabocros que tem na Umbanda, que eles são muito altos, grandes, já disse que com certeza são extraterrestres. Ah! Todos nós somos, né, extraterrestres. Todos nós somos e a gente tava conversando sobre isso até ontem com a irmã do Fernando, que eles seguem a filosofia espírita há muito tempo, mas recentemente, ela faz, acho que faz um ano e meio, dois anos, ela tá frequentando a Umbanda também, tá se abrindo os caminhos, né, outros caminhos. E na meditação que a gente fez ontem, ela visualizou um ser do lado dela, é a primeira vez na vida dela que ela visualizou um ser, ela é bem clarividente, né, ela é. E ela se assustou porque foi a primeira vez e aí o ser se afastou, mas continuou no fundo, né, da visão lá dela. E a gente conversando, falando assim, que o interessante que tá acontecendo é que muitos centros de várias religiões já trabalham com entidades extraterrestres e não sabem. por quê? Porque eles se apresentam de uma maneira que a gente não se assuste, mas eles estão lá desde sempre e agora tá começando a se revelar como eles verdadeiramente são, porque a gente tá mais aberto, a gente tá, né, com a cabeça mais expandida, então a gente consegue olhar sem ter aquele medo, aquela repulsa inicial de que a gente não, né, ui, que que é isso, né? Então, pode ver, eu tive uma experiência muito bonita quando eu tinha sete anos de idade, que eu, apesar da experiência toda ter sido uma, uma premonição, uma premonição, como é que se chama? É, premonição, tá certo. uma, porque eu que vou te explicar, vem um, vou resumir, vem um ser em formato de uma bola azul, de uma luz azul na minha janela de madrugada, eu tinha sete anos, e ele abriu um campo, um portal na frente de mim, como se fosse uma tela bem grandona, como se fosse um círculo grande, assim, que eu conseguia ver através da parede, era de noite, mas quando eu atravessei esse portal, era de dia, e era o quarto do lado, que era o quarto do meu, o pai, ele tava deitado na cama, com os braços, como ele deitava sempre assim na cama e tudo, e aí esse ser veio até mim, e veio na minha, ele era uma, quando ele se apresentou em formato de luz, eu fiquei meia, assim, primeiro que eu dormia sempre com uma luz no meu quarto ligada, então assim, é uma coisa que, já tava meio assim, acostumado com o azul, vamos dizer assim, né, eles usam desses negócios, e aí, é a, aquele, aquela bola azul se transformou numa mulher, numa loira, numa mulher loira, de olhos azuis, uma túnica branca, angelical, ela tinha uma aura bem linda, assim, bem branca, mas o que que parece, na minha idade, eu tinha sete anos, eu brincava de Barbie, era uma Barbie, era uma Barbie pra mim, né, porque ela tá com você até hoje, entendeu? Então assim, o que que acontece, eles usam essas técnicas, assim, de aparecer pra gente, que eles tem como manipular, né, a forma que eles aparecem pra gente, pra não causar estranheza, eles tentaram várias vezes, até conseguir, pra entender como eu funcionava, né, vamos dizer assim, eles tentaram aparecer no formato de uma estátua, que se mexia, e criava vida, eu saí correndo, não deu certo, e aí, eles tentaram dessa maneira, aí que deu certo, e a mensagem daquele dia ali, basicamente, foi, você precisa curar o seu pai, você precisa pôr uma luz azul dentro do seu pai, e essa foi a, o que falaram, que aquela mulher falou pra mim naquele momento, eu falei, mas eu não sei como fazer isso, eu tinha sete anos, né, e aí ela se transformou numa luz azul, veio até na palma da minha mão, que significa energia, vital, tudo, a cura pela mão, e um monte de coisa, né, e entrou pela cabeça do meu pai, iluminando todo o corpo dele, fazendo um scanner do corpo dele, e saiu pelo pé, no que isso aconteceu, ela saiu pela janela, e eu voltei, e eu comecei a chorar, é porque, porque que aconteceu ali, aconteceu que eu já sabia que ele ia morrer, então desde aquele dia, eu tive que lidar com a morte do meu pai, que ia acontecer, que eu não sabia quando que era, mas eu sabia que era cedo, sete anos depois se concretizou, e meu pai morreu quando eu tinha 14, então assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida muito real, minha mãe até hoje lembra, e fala que eu acordei desesperada, chorando, falando que meu pai ia morrer, né, que eu não queria morrer, mas é pra explicar pro pessoal, que existem várias formas que eles tentam se comunicar com a gente, e eles vão encontrar às vezes, por exemplo, numa figura de um ente querido, que já se foi, pra vir falar com a gente, acontece muito, tipo, eu preciso passar uma mensagem, então vou usar, né, a imagem daquele, então assim, por isso também muitas pessoas falam, pra tomar muito cuidado com a energia que você sente, porque muitos seres usam disso, também pra agir de uma forma que não é positiva, né, então tem que tomar muito cuidado com o que você tá sentindo, com o que que aquele ser tá te fazendo sentir, ele tá te fazendo sentir paz, amor, tranquilidade, na hora que ele tá entrando em contato, ou você tá se sentindo com medo, mas um medo que não é do julgamento, é um medo no corpo mesmo, uma coisa que treme os seus músculos, né, uma coisa que acontece, um baque energético, porque a energia desses seres também que querem se aproximar de uma forma que não é positiva, ela é muito agressiva, ela é como se ele estivesse invadindo o teu campo de energia, é como se você se sentisse menos, você se sente oprimido, oprimido que fala, pode ser menos prezado, menos prezado, você se sente menos, então você presta atenção nisso daí, só que é uma dica que eu senti que tinha que dar, o coração é sempre o guia, as mensagens estão aí, basta a gente saber ler, exatamente, gente, a gente está estourando, no tempo, não imagina, e queria que vocês deixassem o contato de vocês, e quero convidar vocês para a nave galástica com a Karen Rodrigues, que eu estou aqui substituindo ela, mas ela vai estar quinta-feira que vem já aqui, e vocês retornem aqui com a gente, a gente está aberto, a gente mora aqui pertinho, isso é muito bom, estou louco para ver a Kombi deles, Karen, você que está vendo aí, conversa com ela, que ela vai conversar sobre a Kombi, que eu também sou louco, apaixonado, se ela ver a Kombi, ela vai querer comprar um, isso aí eu garanto, fica top, então vocês podem deixar o canal de vocês, o site, tudo, tá, o nosso site é vibrandoalto.com.br, e no YouTube, é youtube.com.br, ou você vai na lupinha do YouTube normal, procura vibrando alto, de vibração mesmo, vibrando alto, que vai aparecer lá o nosso canal, no Facebook é a mesma coisa, e o Instagram é vibrando alto, underline oficial, e para quem gosta de cristais, que a gente trabalha com cristais, incêndios, nossos queridos, nossos seres, seres do reino mineral, que a gente tem muito amor, carinho, respeito, a gente sempre trabalhou com terapias, com a gente mesmo, meditações, a gente sentiu diversas mudanças na nossa vida, então para quem gosta também, sente no coração, a gente tem uma loja online, então, vibrando alto, fotoloja.com.br A gente tem kits, né, que a gente desenvolveu também muito estranho. Isso, isso. Aline, olha, só para você ficar mais segura agora da sua projeção, olha lá, o Natan tive um sonho muito parecido, alguns meses após ter ouvido sobre a sua projeção. Interessante, interessante. Eu acho que ele comentou, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu acho que o Natan chegou a comentar, quando a gente fez o vídeo da projeção, um tempo depois, eu acho que ele assistiu e comentou que ele tinha, várias outras pessoas comentaram, tiveram sonhos, sonhos não, né, projeção, a gente fala, porque o sonho a gente esquece, né, mas muitas pessoas tiveram a projeção e viram coisas bem parecidas, assim, e não foi só aí não, porque a gente acompanha vários outros canais ao redor do mundo, né, e várias pessoas tiveram essas experiências, principalmente esse ano. Então, para mim, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa questão de ou pelo amor ou pela dor, a gente está conseguindo ir mais pelo amor, né, esse trabalho que todas as pessoas, os trabalhadores da luz que a gente chama, né, os despertos aí, estão fazendo, está surtindo efeito, porque você vê, em 2016 e 2017, eu tive projeções com explosão solar, e já recentemente, não tive mais com explosão solar, então, quer dizer, alguma coisa está mudando energeticamente, né? Gente, olha, estão estourando, eu estou muito feliz que agora eu me senti normal, eu me senti normal perto de vocês, quero que vocês voltem aqui de novo, eu vou estar atrás das câmeras, que todo mundo sabe que eu estou atrás das câmeras, mas vou estar ali, vibrando, que energia maravilhosa de vocês, e aí passou uma informação maravilhosa, pessoal, está cheio de dúvida, eles vão estar respondendo, viu, pessoal? Pode deixar. A gente fala mais que a boca, né? Porque fica assim, fica assim, eles aproveitam o máximo que dá para passar as coisas. Por favor, voltem, vocês estão totalmente convidados. Boa noite, pessoal, até quinta-feira que vem com a Nave Galáctica com Karen Rodrigues, gente, boa noite, tchau.